Bom dia a todos! Como que vocês estão nessa manhã tranquila? Gostaria de pensar com vocês aqui hoje sobre uma perspectiva bem interessante. Você já se perguntou por que você tem algumas sensações de estar repetindo situações? Essas sensações, elas vêm por conta do nosso inconsciente, né? Nosso inconsciente, nós pensamos muitas das vezes que ele está desacordado, desatento, mas não. Nosso inconsciente, ele está vivo, pulsando dentro da gente. E quando se trata de sensações de repetição, muitas das vezes eu preciso reconstruir alguns pensamentos, reconstruir alguns posicionamentos. Estando no processo de recuperação, essa sensação de repetição, ela fica cada dia mais latente. Mas o que me faz perceber essas questões é justamente o autoconhecimento, né? Então eu te convido hoje, nessa linda manhã, né? Gostosa, florida, sol, que você pense sobre isso. Fatores de repetição. Bons pensamentos, ótimas reflexões.